Música Ventura sem igual É noite de Natal A Virgem deu a luz Amigo e bom Jesus Na gruta de Belém Na gruta de Belém Música Refuge intensa a luz Ao príncipe Jesus Mil anjos jubilando Louvores vão cantando Nos campos de Belém Nos campos de Belém Ele é o menino Deus Que vem dos altos céus Com fé o veneremos E culto lhe prestemos Na gruta de Belém 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 Na gruta de Belém